Um sonho que se sonha só, é só um sonho. Um sonho que se sonha junto, é realidade. Esta foi a mensagem do Grupo de Teatro da Enloucrescer, Associação de Familiares, Amigos e Usuários do Serviço de Saúde Mental de Blumenau, na comemoração pelos 20 anos da ITCP, a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da FURB. E ela não foi escolhida à toa. A ITCP é a soma de muitos sonhos transformados em realidade e relembrados no encontro que marcou os 20 anos da Incubadora. Encontro que reuniu personagens importantes nessa trajetória do passado e do presente. Na mesa de autoridades, a deputada estadual Luciane Carminati comemorou a regulamentação da lei sobre a economia solidária em Santa Catarina, um dos principais desafios para fortalecer o movimento no Estado. Nós temos a lei que foi sancionada pelo atual governo do Estado no início desse ano e agora nós temos um avanço. O governo finalmente institui então esse grupo de trabalho, que foi uma solicitação do Fórum Estadual de Economia Solidária, do Conselho e também uma nossa solicitação. O governo então cria esse grupo de trabalho e a regulamentação é fundamental, porque ela significa discutir qual é o recurso, qual é o orçamento, significa discutir qual é a forma de capacitação que a legislação prevê, como se dará a capacitação, quem fará a capacitação, o que é exatamente o empreendimento solidário, quais as características. Então, tem uma série de questões, como a própria criação do Fundo Estadual de Economia Solidária. Então, com certeza, com a regulamentação, significa tirar a lei do papel. A lei começa a existir e dá uma garantia, uma segurança maior para os empreendimentos solidários. Também marcaram presença no encontro os participantes do Fórum Estadual de Economia Solidária que aconteceu na universidade e para o qual a incubadora da FURB é uma referência. As ITCPs, elas são as entidades de apoio que a gente tem, então tem a parte da infraestrutura, que sempre a gente precisa, os empreendimentos precisam ter um local onde a gente possa fazer reuniões, caso a gente precise utilizar computadores, telefones, a parte da assessoria, é sempre importante. Então, a gente tem alguma dificuldade em relação a ter mais entidades de apoio. Neste momento, são as incubadoras mesmo que fazem parte. Nós temos 11 fóruns regionais e desses 11, a gente tem 5 que têm incubadoras trabalhando. A solenidade marcou também o lançamento da nova logomarca da ITCP e homenageou suas ex-coordenadoras. Uma apresentação especial da Camerata de Violões da Associação de Usuários e Familiares da Saúde Mental de Indaial, Alfa-San, também fez parte das comemorações. Por fim, uma mesa de reflexão debateu os caminhos da economia solidária no Estado. Entre os participantes, a primeira coordenadora da ITCP, Dalila Pedrini, trouxe memórias aos presentes. A incubadora contribuiu sim à conquista de direitos, mas nós podemos também dizer que a conjuntura atual de 2019, quando a incubadora faz 20 anos, ela está muito adversa. Hoje, há todo um movimento no país de retirada de direitos, retirada de direitos em todas as políticas sociais que tínhamos conquistado na Constituição Federal. Então, se formos analisar a conjuntura nacional, é uma conjuntura de retirada de direitos. Por isso, a comemoração dos 20 anos deve ser o quê? Deve ser uma reanimação, uma revitalização de ideais, para continuar a luta de direitos, como durante 20 anos a incubadora fez. Em 20 anos, já passaram pela ITCP 35 empreendimentos. Hoje, são 16 incubados e muitos desafios pela frente. Acho que a conjuntura econômica e política se apresenta com o maior desafio, porque a população, de modo geral, quer buscar uma alternativa para a sua sobrevivência. E ela tem visto a economia solidária como uma dessas possibilidades.